Acorda, toma seu café, veste sua capa e vai. Vai, porque enquanto todo mundo precisou parar, você vai continuar. Então você simplesmente continua. Vai, porque eles precisam de você. Levanta e vai, porque você tem um propósito, um motivo pelo qual acorda toda manhã. Salvar vidas. Pense na sua história. Quantas vidas você já impactou com o seu trabalho? Quantas ainda irá impactar? Quantas vidas você deixaria de impactar se simplesmente parasse? Eu sei que o mundo real é muito cruel com os heróis reais. Que o cansaço é tanto que às vezes parece que vai te corroer. Eu sei, são tempos difíceis. Talvez os tempos mais difíceis dos últimos tempos. Especialmente para você, que está na linha de frente. A verdade é que ser herói na vida real é muito mais complicado que nos filmes. Mas é muito mais bonito também. Porque nada supera a beleza da vida. Vai, porque tudo fica melhor quando você vai. Você escolheu continuar. E no fundo, você ainda é aquela criança que sonhava em mudar o mundo. E tem uma força avassaladora aí dentro que te move para frente. Não desanime. Não desmorone. Levanta. Eles precisam te ouvir dizendo que tudo vai ficar bem. Eles precisam da tua força e do teu conhecimento. Vai, porque o fato de você existir faz do mundo um lugar melhor. Veste sua capa e vai. Você tem um lindo dom. Você é instrumento de Deus para cuidar. Para levar saúde, beleza, dignidade. Vai, porque você sempre teve o poder de fazer a diferença. E tem ainda mais agora. Acorda e vai. Vai, mas vai com o coração tranquilo. Que enquanto está travando suas maiores batalhas, tem um exército no céu e outro na terra junto com você. Pensando em você, orando e vibrando por você. Você não está sozinho. Agora vai, porque eles precisam de você. Você não está sozinho. Legenda Adriana Zanotto